Senhora, eu tenho fé De encontrar a minha luz Nesta imensa escuridão Venho falar dos meus medos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Venho falar dos meus medos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Senhora, há tanto tempo Que me assaltam tantas dúvidas Não posso ouvir assim Um turbilhão de incertezas Parecem balas acesas A queimar dentro de mim Um turbilhão de incertezas Parecem velas acesas A queimar dentro de mim Será senhor o destino Que me estava reservado Desde o meu primeiro dia Que faço ao meu coração Sofrendo de solidão Na dor que não me alivia Que faço ao meu coração Sofrendo de solidão Na dor que não me alivia Thank you Thank you Thank you Thank you